Perfeito, é isso. Ah, que cheiro gostoso, né, filho? Oi, Benjamin. Vem cá, vem, vem, vem. Olha, o que você acha das sobremesas que eu preparei? Você quer provar? Peraí. Vou te dar essa aqui. Me diz o que acha, tá? Oi, Natália. Gostou da sobremesa, campeão? Tudo bem, Vicente? Tudo bem. Quer provar? Mas eu posso? Eu quero sim, claro. Sim, sim, pode, claro. Peraí, você... Não, me dá você. Ah, caramba. Gostou? Isso é muito gostoso. É melhor que os quadradinhos de gelatina com iogurte. Jura que gostou mais? Que isso, mil vezes. Nossa, com esses doces, com certeza você vai ficar milionária. Ai, Deus te ouça, Vicente. Deus te ouça. Ai... O que achou, Benjamim? É? Perfeito. Escuta, e você pretende levar todos os doces? Vou, vou levar. Minha intenção é vendê-los. Não, quanto você quer? Eu quero comprar tudo. Ah, não. Não se preocupe, eu deixei aqui na cozinha. Essas são amostras pra ver se convenço o gerente do clube a fazer um pedido maior. Ah, com certeza vai fazer. Vai fazer sim. Você quer ajuda? Ai, obrigada, obrigada. Bom, então eu vou, porque não quero me atrasar pra reunião. Ai, deixa eu ver. Aqui. Eu não vou desejar sorte, porque não precisa. Vai por mim. Ai, obrigada. Você vai arrasar. Muito obrigada. Tchau. Aqui. Obrigada. De nada.